ALONE IN THE DARK 2024, bem vindos a todos os parceiros que curtem o canal, que deu aquela moral, que deu aquele apoio, quem vos fala aqui é júnior da nerd até o caroço e vamos com tudo né meu amigo, a gente vai com tudo hoje, hoje a gente tá que tá, hoje é ALONE IN THE DARK né meu amigo. Finalmente saiu, roda no Xeon, deu até uma respirada, vamos ver aqui, essa aqui foi a configuração máxima assim que eu fiz, para conseguir rodar na máquina mediana né, o objetivo do canal é esse, vamos ver o vídeo, ó FSR blau para baixo, lá embaixo bem tristonho, não funcionou em nada, não me doem nada, coisas da vida, B5 que tá abidotado, eu botei a maioria no médio, eu tentei botar a configuração pelo menos detalhes no alto né, a sombra no alto né, jogo de suspense suspense com sombra cagada no baixo, não adianta né, a gente bota no alto, a textura no alto, eu achei o anticerreamento melhor no alto, porque meu Deus, parecia que eu tava jogando no 1992 né, do 3DO, qualidade do sombreador alto, achei melhor botar alto, tem coisas que eu botei baixo, vegetação totalmente insignificante, e esse teste trópico cara, ah, eu te desliguei, ah, pelo amor de Deus, também, eu desliguei coisitas também aqui ó, aberração cromática, não influi em nada, profundizante de campo, uma besteira total, ah, o desforo de movimento, é totalmente irrelevante, mas eu botei no alto, é e foi isso que eu tentei, isso que eu consegui, vamos jogar, vamos ver um novo jogo, eu testei com, só um pouquinho só, não perdi nenhuma parte da campanha, botei padrão aqui, o pessoal fala, ah, eu vou botar no difícil, não precisa não, pra que sofrer, bota clássico, que eu não quero ninguém me enxame da porra do saco, desculpa o palavrão, mas a revolta, é a revolta de Uncharted, a gente não pode nem resolver o puzzle que já tá o desenvolvedor, ah, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, ó, isso aí tá muito legal, cara, se você vê o Alan Dedar, que eu acabei de jogar de 3DO, 1992, pô, a abertura é a mesma coisa, lógico, tá bem mais detalhado, tá mais bonito, tá mais, mas obrigação também, né, cara, obrigação, a gente tá em 2024, gente, pô, o cara fala, nossa, o jogo está super bonito, cara, por 150 reais tem que tá mesmo, tem obrigação deles fazer bonito, Alan Dedar, e assim, a franquia merece um jogo legal, cara, e o seu tio, hein, o que tem de errado com ele, ele tá possuído, possuído pelo diabo, por aí, ele diz que um homem sombrio está perseguindo ele e o observando o tempo todo, o que você acha isso? É um absurdo, claro, mas eu estaria mentindo se dissesse que isso não me incomoda, é algo que vem da família, possessão? Não, detetive, melancolia, degenerativa, praticamente todos os membros da família Hatward, enlouqueceram antes da velhice, ih, meu amigo, conheço bastante gente maluca já antes da velhice, mas o Jeremy não se matou, e por isso que ele está em Dessertal, Dessertal, apesar de ter certeza de que está realmente possuído, ele decidiu apresentar seus últimos edifícios no Dr. Crayon, a sua psicanálise, para o caso de encontrar uma... tem que ler rápido, hein, porra... Isso aí me lembrou Resident 7, esses matos assim... Você mencionou uma carta... Recebi uma carta perturbadora de Jeremy, acusando a equipe e todos os outros pacientes de estar envolvidos em algum culto... Ah, pode ser verdade, está tudo na cabeça dele, caraca, brincadeira... É uma história que ele conta a si mesmo, Sr. Carmbi, qualquer coisa para evitar a verdade... Que é? Que somos todos incrivelmente significantes, que as pessoas não ligam umas para as outras, que não tem ninguém atrás de Jeremy Hatward, porque ele não vale o esforço... Ainda assim... Verdade isso aí... Nossa, eu lembro que na RX 580, quando eu entrava aí... Jesus... Meu tio não está bem, Sr. Carmbi... Eu quero garantir que o tio esteja bem... Onde eu entro nessa história? Você não conseguiu pegar um... Um táxi? Eu só não me sentiria segura... As piadas... Esse cara é muito, muito... Esse ator é muito engraçado no Stranger Things, porra... Eu só vi Stranger Things para ler... Você trouxe uma arma? Nossa, trouxe mais... Você acha que vou precisar... Você vai usá-la? Não... Não... Mas talvez precise mostrá-la... Dependendo da receptividade dos funcionários... O que vamos fazer exatamente quando encontrá-lo do Jeremy? Vamos falar com o Adveder... Vamos encontrar o primeiro... Vamos encontrá-lo primeiro... Vamos encontrá-lo primeiro... É muita referência... É muita coisa... Aí lembra muita coisa... Aí... Ah... Jogar com a mulher... Hoje em dia... A mulher que está mandando no cenário... No mundo... Vamos jogar com a mulher... O homem é um simples coadjuvante... Vamos jogar com a mulher... É isso aí... Chega de jogar com um cara fedendo sem desodorante... Calma aí... Para onde desce? Olá? Que silêncio... Onde está todo mundo? O lugar é grande... Talvez esteja em outro cômodo da casa... Fique aqui... Vou dar uma olhada... Isso aí... Eu não gostei muito... Apesar que assim... Eu não posso muito... Falar de detalhes... Das cutscenes e tudo mais... Porque o recomendado lá... É umas 5.700 se não me engano... Eu estou jogando umas 5.500... Capítulo 1... Não sei nem se o áudio está bom... Está bonito... E assim... Uma coisa interessante... Que eu botei... É... Super Resolution... Eu achei que melhorou... Pelo painel da MD... Não sei por que... Não pergunte por que... Que isso aí... Não tem como responder... Vamos ver o que temos aí... O jogo está interessante... Apesar das críticas... Dos reviews... É... Porque assim... Não dá para... Sei lá... Eu não sei... Se os caras deram review... Assim... Sem zerar... Aí tem que zerar... Eu não sei... Como funciona... Essa... O que é isso... Eu joguei só uma partezinha... Acho que eu joguei até aqui... Lanterna... Não fiz... Não consegui uma melhor... Não... Mas está interessante o jogo... Está maneiro... Eu estava falando da franquia... Eu acho que Alone in the Dark... É o primeiro jogo de suspense... Para PC... Eu acho que foi lançado em 1986... E em 1992... Teve vários ports... Para o 3DO... Depois teve Playstation... Eu acho que um... Não sei... Para Playstation... Então... Tivemos Alone in the Dark... 1 e 2... Foi para 3DO... Eu não sei... Outros ports... Eu não lembro... Eu estava... Jogando algumas coisas... Antes... Para a gente ver... Se ia ter uma diferença... A história... Interessante... Que eles mantiveram... A mesma história do primeiro... É a mulher e o cara... É a mesma... É a mesma coisa... É uma mulher e um homem... É... Indo atrás desse tio... Que sumiu... E tem uma assombração... Na família... Então... É a mesma... É a mesma história... É a mesma coisa... Eu acho que não conseguiria... Ah... Isso aqui... Que eu achei... Meio ruim... Esse aqui... Que eu achei meio triste... Porque a gente está em 2023... Agora... Só dar um tiro aqui... Daí você abrir a porta... Não foi possível... Caraca... A queda de quadro... Ele está horrível... Ah... Maravilha... Não, o jogo está malia, está interessante, cara. Só que ela podia cair aí, para ver. Isso é uma pinga? Isso é uma pinga, garota. Aí essas coisas tem que resolver aqui. Aí a gente tem que ver mais para frente. Eu acho que eu joguei até aqui. Dá vendo? Deu umas quedinhas de frame. Vamos ver o show onde chegar nos bichos. Está bem legal. O cenário está bem legal. Parece ser mais antigo que der certo. Vamos construir a casa. Pegamos uma chave. Vamos ver. Vamos ver o que tem mais para trás. Vamos ver se tem uma coisa aqui. Vou puxar o lado de chegar. Está bem louco. Está bem legal. Está bem construído. Tem que usar para cima. Tem essa fonte aqui. Esse aqui foi horrível. Acho que eu joguei até aqui. Opa, balas. Aqui ela não pode subir porque tem uns jarros atrapalhando a vida dela. Cara, é demais. É 2023, cara. Aí é demais. É, tem coisa que não precisava. Ela podia vir aqui, quebrar o jarros, subir e pronto. Ah, meu deus. É que eu pensei que era tipo Resident 4. Já ia dar um tiro aqui para cair alguma coisa. Não, não tem nada dentro. Então... Ah, tem que ir. Até agora nada fora do normal. Bem genericão. Encontre a porta principal. Deixa o destitivo Carmbi. Carmbi! Entrar! Carmbi! O que temos mais aí? Vou levar isso. Pode ligar, né, querida? Não tem nada aí de mais para ver. Temos mais. Temos o rato. Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Não precisa, né? A cada dia o seu silêncio pesa mais. Tem sido um ano difícil para todo mundo e muitos perderam as esperanças. Eu li no jornal sobre o sofrimento das pessoas. Foto de paisagens cobertas de poeira sem uma gota de água. Gostaria de saber se você ainda está cuidando da Terra ou se virou as costas para nós. Comecei a procurar ajuda em outro lugar. Rezo para que me diga se estou tomando o caminho certo com o qual você discorda. Com a ajuda de Baptiste e Charlotte encontrei o consolo na prática de voodoo. Caraca, achei que era católico. Sempre fui cético em relação a esse culto do Caribe, mas tem sido bom para mim. Parece tudo inofensivo no meu livro. Eu recito algumas das palavras inventadas pelos crioulos e carrego uma balsinha de grigri. Nada disso é mencionado na Bíblia. É claro, mas a sacerdotista do French Quarter me disse que está tudo conectado. Ela diz que o Deus cristão é só mais uma perspectiva do Criador de todas as coisas. Ponto. Isso é o que gosto de pensar. Mas, do contrário, que os espíritos da fé dela são apenas aspectos de você, nosso Pai Divino. Sou muito grato pelas palavras que você ofereceu ao Sr. Hartwood. Contaremos em seu louvor. Na véspera de São João, o mundo será abençoado novamente. Apenas os sacrifícios do velho cestamento se comparam às suas existências. Que seja verdade, mamãe da terra, madeira e barro, mamãe de mil filhotes. Recibo areia sagrada, óleo de gato. Isso aí é macumba. Uma cabra sem chifres. Aí já é macumba. Aí já é coisa prudinho do sobrenatural, pelo amor de Deus. Ah, o jogo está bem legal, cara. Olha só as quedinhas de frame. Opa! Aí beleza. Não ia ficar bom. Quando eu vi os requisitos mínimos, eu falei que não ia. Não vai rodar liso, não. Não vamos nos enganar. Eu já estou achando muito jogar isso aqui já. Só esse pedaço aqui. Uma Xeon. Com uma RX 500 aqui. 500, né? 5 e 500. XT. Olha, tem coisa para lá, hein? Vamos ver. Só uma coisa, cara. As coisas que tem para fazer lá fora. Não faz? Faz quando essa porra? Não faz, não faz nada. Opa! Para mim está mal otimizado. Sabe o que me lembrou assim? Song of Horror. Song of Horror. Essa cozinha me lembrou. Que eu acho também mal otimizado assim. Dá umas cagadas generalizadas lá. Então aqui... Ah, essa porta aqui eu não fui não. Ah, tá. Tem a porta do porquinho. É, por enquanto está bacana, cara. É porque assim, se você comparar com 2008, né? O Alone in the Dark 2008, que foi uma desgraça. Aí tu vê. 2008, os caras pararam. 2008, aí lançaram o Lumination. Não satisfeitos com 2008. Não, não. E não sacrificar a franquia. Eles falaram assim. Vamos fazer o Lumination. Jesus. Jesus! Tirem as crianças da sala. Puta. Isso é demais. Isso é demais. Os caras fazem reunião. Fazem muita cagada. Olha só a queda de frame. Olha aí. Olha lá. Pô, muita porta, hein? Vai abrir, querida? Deu até um... Deu até um save agora. Tem uns maçocos... Sabotagem. Por favor, não toque na caldeira. Ela está funcionando. Afinal, apesar da sabotagem ter causado um vazamento, apenas a placa decorativa foi completamente arruinada. Vamos guardar que o senhor Chance apareça para dar uma olhada no vazamento. Senhor... Waits. O senhor Waits. Aí tem um puzzle da vovó, né? Falei para o cara, isso aqui é puzzle da vovó do asilo, cara. Se botar minha sogra para fazer, ela faz, hein? E ela está super empancada. Coitada. Ela está velhinha, né? Se botar para ela fazer, ela consegue. Ela decida a palavra cruzada que nem eu quero fazer. Eu acho muito escroto. Espero que tenha uma coisa mais legal para fazer. Opa! Opa! Que queda, hein, garota. Aí é foda. Aí é demais. Tem coisa aqui para fazer. Calma aí. Aqui já entrou nessa porta. Lá a gente já fez tudo. Tem para cá. Aqui. Eu acho que não fiz nada aqui. Não me lembro. Tem um ratinho. O que temos aí? Ah! Que beleza, hein? Abre isso aqui. Preciso da chave. Não deixei mais nada. Onde vêm as paradas? Aqui eu lembro que bota a arma. Tem a arma. Tem o negócio. Temos aqui... Investigar, vagabundos. Um louvo noivado. Quando eu voltar. John Marcos, 1908. Nem sei que porra. Que bom, hein. Que louco, hein. Isso aqui eu não sei de nada. Aviso de gênero e bíblia. Eu nem sei o que é, o que é isso aqui. Entendi nada. Nossa senhora! Aí era para ser o contrário, né? Já que você está em um ambiente fechado Tinha que ser... Ih, ela dá uma parada, olha lá Para abrir a porta Aí é demais, né galera Isso é Resident Evil 1 Ih, caraca, agora ferrou total Isso aqui, e agora? Está fechado Se tu jogar o 1, em 1992 Caraca, a pegada é essa mesmo Mansão, aí tu sobe na mansão É porque aí lá do nada vem os bichos Do nada Do nada Mas eu acho que o objetivo era esse mesmo Opa! Pegamos o mapa Auxiliar, sala de visitas, banheiro, biblioteca, pequeno salão e conservatório Aí pegamos a chave Do corredor externo Será que é a chave lá de... Será que é a chave lá de... Não, a chave do corredor externo A gente pega isso aqui A gente pega isso aqui Diário, vamos ver Passei o dia procurando por Jeremy Eu devia ter tomado conta dos outros Mas temo que ele fará algo irreversível Cassandra está chateada Porque eu não entreguei A ela o último pacote de remédio Esperei que... Eu teria dado pra ele Mas temprei Aí já... Irrelevante Blá 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 Irrelevante A menos que ela passe sozinha Temos que esperar Temos que descobrir pra onde Jeremy está Onde Jeremy está Acho que Jack sabia de alguma coisa Aquele cachorro dele encontrou uma... Que? Putrefação estranha Putrefação Permeando a casa Ele está nos mostrando Disse ele como aquelas manchas e faixas De putrefação Fétidas Estivessem falando com ele Putrefação Esses caras conseguem um dialeto diferente Que eu conheço em português Palmas pra vocês São traduções, é muito louco Mapas Se dá pra segurar o mapa Tem uma parada ali Uma parada ali Uma parada ali Será que abre alguma coisa daqui? Ah! Ele marcou né? Tem que segurar aqui igual ao Aulano The Dark Não, aqui é auxiliar Acho que aqui tem mais coisa Estou querendo situar aqui A escada A escada Será que aqui ele marcou Está fechado? Ah! Aqui ó Portinha pra lá Tá Aí temos essa porta Que é Library Chave da biblioteca Chave da biblioteca Não sei qual é a porta Já viu Biblioteca Ah não Corredor externo Corredor externo Corredor externo Aqui a gente vê lá embaixo Que eu vi o Pelo mapa Ela pula Ela vai pular? Ela vai pular? Eu pensei que ela vai pular Eu não sei que ela vai pular Cara, eu verão Não tem sentido isso aqui É, até que não está dando tilt, né? Aí temos essa parte, eu vou lá para cima primeiro. Nossa senhora, dá muito tilt, cara. Muita quadra de frame. E não está tão feio assim, não está indo tão mal. Opa, temos umas coisitas aqui. Porta enterrada. Tem coisa para botar aqui? Ah, tem que descobrir alguma coisa. Porta enterrada. Parece importante. Private nowhere. Só para... Caramba, então não tem nada para descobrir. Tem uma porta externa, foi essa que a gente achou. Não tem uma chave não. Não tem mais chave nenhuma. Investigar... Regalos. Objetivos. Acho que não tem mais nada para pegar não, cara. A biblioteca está fechada. Aqui é o externo. Deixa eu ver onde vai... Pelo mapa dá para ver. Saguão da escada. Eu acho que é aqui que a gente vai encontrar o cara, né? Mas assim, as paradas para fazer lá atrás não faz não? Fica por aquilo mesmo. Depois você volta... Aí tem que saber, né? Vamos dar uma investigada. Custa nada, né? Aqui não tem um chave, não tem nada. Caixa de remédios. Então não tem mais nada para fazer. Aqui é o banheiro, né? Já fomos de um banheiro, não tem nada. Tem uma bolsa aqui. Aqui é o sábio e fiz tudo. Não tem nada para ver demais aqui. Olha essa mãe, olha essa quebra. Que delícia! Que beleza! Ah! Esse aqui é para fazer... Só que assim, não peguei nada para fazer aqui. Só que assim, não peguei nada para fazer aqui. Eu queria testar, né? Para ver se ia ter load. Ela dá uma travada para abrir a porta, hein? Que beleza! Cara, não tem nada não. Nada, nada, nada. Nada para pegar, nada para fazer... Tem portas aí fechadas. Preciso da chave. Ah, não vi nada de coisa assim para fazer. Não, tem as paradas para abrir. Tem uma parada lá no jardim, mas... Não entendi nada. Aqui já vimos tudo, já fofocamos tudo. Ah, aqui tinha um negócio para pegar. Não peguei nada. Tem coisa para fazer mais? Olha... Aqui é o porquinho aí. Já vimos aqui. Nada demais para fazer. Não tem nada para fazer, cara. Eu achei que a gente tinha que fazer aquela parada do jardim. De abrir a porta, mas não... Pelo visto nada. Pelo visto nada. Já rodamos tudo. Não tem nada para fazer. Vai ficar aquilo para fazer. É, vai ter que fazer depois então. Ah... Aí a gente voltou tudo. Eu não entendi nada. A gente não pegou nada, cara. Para quebrar aquilo ali na porta. A gente sei lá em cima. Eu vi... Ah, não. A gente viu a parte do jardim, né? Não. Eu jurava que tinha que resolver aqui, pô. Pegar alguma coisa para abrir a parada. Descobrir mais coisas. Mas... Aparece pelo visto. Ou você volta aqui depois. Não tem nada para fazer aqui. Essa coisa aqui, né? É assim. Só dá queda de frame no mesmo lugar, viu? Não é uma coisa... Se fosse da placa. Mas dá no mesmo lugar. Então é falta de otimização mesmo. Por enquanto, nada assim é declarado. Não dá para julgar o jogo em meia hora. A proposta está boa. Se você comparar... Se você ver o 2008. Ver a desgraça do Lumination. Tu vai falar assim mesmo, meu amigo? Está muito bom, né? O Lumination... O 2008 a gente não conseguia nem atirar. Aqui está ótimo, ó. Mas também está muito genérico, né, cara? Isso aqui... Suspense... Nossa! O cara faz isso aqui no Unreal lá. Faz no programa, né? Está muito genérico. Está muito... Não tem também. É tudo trancado. A gente veio daqui. Tem o urso polar ali. O urso do Lost. Vamos investigar, meu amigo. Tem mais coisa para investigar? Então bora. Correio de Picayune. Nossa! Muito legal! A grande depressão. A grande depressão. Presidente Hoover. Isso aqui é legal porque isso aqui é verdade, né? A grande depressão dos Estados Unidos. Eu não sei qual foi a época. Mas tem outro jogo fantástico chamado White... O White Knight. Que ele é preto e branco. E fala da depressão dos Estados Unidos também. Mesma coisa. Aí fala de Wall Street em 24 de outubro. Olha lá. 21 mil produtos importados para proteger a mão de obra americana após a queda da bolsa de valores de Wall Street em 24 de outubro do ano passado. A indústria americana sofreu bastantes milhares de empresas, foram em falência e deixaram a grande parte da força de trabalho americana desempregada. Em uma das tentativas de virar o jogo, a lei tarifária Smith-Hawley foi assinada pelo presidente Herbert Hoover. Ao regular o comércio e com países estrangeiros, o governo espera encorajar as indústrias dos Estados Unidos a competir com as importações estrangeiras mais baratas. Superstição em alta. Lojas de voodoo e médium espirituais de Nova Orleans registram logo maior em tempos conturbados. Enquanto o mercado tem enfrentado períodos difíceis desde a quinta-feira negra... Ah, isso aí. Foi declarado quinta-feira negra. Lembro disso. Lembro disso da história. Curandeiros voodoo e encantadores de serpentes estão tendo um aumento significativo no número de clientes com a chegada da véspera de São João do dia 23. A polícia espera o aumento da atividade de cultos ao redor de Benio St. John, na margem sul do lago Posh Train. Os rituais voodoo naquela área, na véspera de São João. Tem uma nova tradição em que remonta aos primeiros adoradores de serpentes trazidos como escravos do oeste da África durante o século 19. O que é isso? Em 19? A prática popularizada pela lendária Mary Levy, desde então... Gostou do francês, né garota? Foi adotado por um dos crioulos e pela aristocrática sobrevivente de French Quarter. Autora Busca Asilo. Confirmações de rumores de uma autora Cassandra Bergard fez de Desserto seu lar. Desserto, então, é uma cidade, né? O hospital Desserto é uma velha casa de campo de mar de leste do lago de Posh Train, embora costuma ser considerado um panicone, o médico residente. Elmore Lee Gray prefere pensar no local como uma casa de repouso, um lugar em que se vai para descansar. A lista de pacientes é mantida em sigilo, mas acredita-se incluir muitas das ovelhas negras das famílias ricas, já que o tratamento de Desserto não é gratuito. Agora, a presença da autora local, Cassandra Bergard, foi confirmada por ela, mesma enaltecida com uma poderosa voz dos crioulos e por escrever muitos livros de sucesso. Recentemente, Hollywood noticiou que ela terminou um roteiro para um filme chamado Ravina do Abate, que deverá chegar aos cinemas no próximo ano. Crioulo, a gente refere tudo. Ah, esse aqui é onde a garota estava, não é? Da demo? Parece isso aqui. Parece. Carimbo de borracha. Regalos são itens essenciais que você pode encontrar pelo jogo. Completar os conjuntos revelará conhecimento proibido e, às vezes, até mais. Isso aqui foi assim, a garota chegou até aqui, se não me engano. Ela passou por aqui, olha. Eu lembro disso aqui. Ah, é brincadeira. Passa por aí, gente. Passa por aí! Eu perco a paciência, né? A garota passou por aí. Porra. É demais. É demais! Não precisa. 2023, cara. Não precisa. Ih, o relógio. Bonitaço. Silent Hill 2 aqui. Ah, Silent Hill 2 direto. Eu lembro. Todo relógio. Descobriu o oposto do relógio pra gente abrir aquele van, né? Aí começa o jogo. Ah, aí é muita emoção, né, cara? Pô, aí tu joga Alone in the Dark. Não tem emoção nenhuma. É foda. Eu acho que é a época, né, cara? Acho que a gente tá exigente demais também. A gente ficou exigente. A gente já viu tanta coisa boa que foi assim. Ah, me surpreenda, meu amigo. Aí tá difícil, né? Ninguém tem roteiro. Ninguém mais trabalha em roteiro. Os caras botam um EA pra trabalhar. Bota aí uns... Aí faz um monstro super foda. Aí tem um monstro amarelo. Depois tem um azul. É a mesma coisa. É o mesmo monstro. Mas é só muda a cor. Aí é difícil, né, cara? Aí é difícil. Aí a gente ficou exigente. A gente quer um gore forno no ovo. A gente quer um Detroit becoming human no ovo. A gente quer... A gente só quer. A gente não quer fazer nada. A gente quer sentar e comprar o jogo. Isso aí. Ih, que urso bonito, hein? Que urso bacana. Vai pra cá de cima. Aí que lava a porta. Ah, pô. Curly Blunt. Espera não. Espera não. Com licença, você sabe onde eu posso encontrar Jeremy Hartwood? Claro que não. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu disse para não perder a garota de vista. Não se preocupe, Mags. Eu vou encontrar aquela pestinha. É a garota que a gente jogou da demo. Pensa em vocês. O que vocês estão fazendo aqui? Sinto muito pela confusão, mas estou procurando o meu tio. O nome dele é Jeremy Hartwood. O que você está fazendo, menina? Você não deveria estar sozinha. Vá procurar o McCarthy. Quem são vocês? Vocês estão aqui para o... Quase doido? Para cima agora. Meu nome é Emily Hartwood. Sou o sobrinho de Jeremy Hartwood e esse detetive Kornby. A polícia? Por que você está aqui? Não, eu sou um detetive particular. Desculpa incomodá-la. Minha cliente está preocupada contigo. É um paciente aqui de 17. Se não se importa, posso nos dizer onde encontrá-lo? Não posso. Jeremy está desaparecido. Se deixarem suas informações, eu entrei em contato com vocês. Espera aí. Ele fugiu? Não. Ele está por aí em algum lugar. Dois dos nossos auxiliares estão procurando por ele. Isso é inacessível. Onde está Dr. Ray? Quero falar com ele imediatamente. Eu vou perguntar. Espere aqui e não toque nada. Não rouba nada não. Olha ali. Vocês querem ver o quarto de Jeremy? Você pode nos mostrar? Me sigam. Então bora. A gente passou por aí. Sei lá. Eu achei a demo mais bonita do que o jogo finalizado. Esquisito. Tive essa impressão. Eita. Beleza. Que queda maravilhosa. Olha lá. Olha lá. Olha o FPS. Olha lá. 9%. Meu Deus. 8 FPS. Não. Não caiu para 9. Mas tem uma frequência do FPS. Ah. Procure pistas no quarto de Jeremy. Jeremy Spoken. Class Today. É esse aqui. Toca Pro Jam. Toca Pro Jam. Não importa. Pode ser repetida a música. Calma aí. 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 Olha o poso da velha lá. Da minha sogra. Ela resolve. Esto aí. Com ela mesmo. Olha. Não veisgebildo. Lista de anotações. Toda noite o homem sombrio aparece. Um espaço opaco. Na soleira do meu quarto. Contando os dias até que meu espirito saia do meu corpo cansado. Apenas a máscara, pálida dele abriga a minha santidade, de sanidade. Restante. Encarar diretamente o rosto daquele sultão Demoníaco, certamente, romperia o próprio tempo Pra dar mais emoção, né? Teria ele olhando, olhado Da mesma maneira pra meu pai enquanto ele notava por sua vida Seu rosto velado também atormenta minha sombrinha Assim, eu queria poder descansar Minha alma no convento é de Taroela É isso? Taroelia Taro, que merda essa? Queimado pelo sol Encontrei você lá, João João de Wonka Ou senhora Peroce De volta do além Toda noite eu me escondo dele Indo de uma memória distorcida para outra Cenas conjuradas da fantasia e do delírio Lugares que tem dificuldade até mesmo de pintar Gostaria de entender sua morte Senhora Se há algo que eu poderia fazer para você Além de enterrá-la naquele necrópolis sombrio Aquela capela triunfante Se erguendo sobre lápis e túmulos Será o seu sepulcro Onde você poderá descansar E eu Lamentar Então pode mudar a página? Puta que Tem muita coisa para ler Aí é difícil A gente pode ler depois Ah, eu achei Vamos ver se a gente capita Capita alguma coisa mais interessante para ler Blá, 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 blá Intervenido daquele tal de mão O povo do Dexerte está tornando perigoso Auxiliar de governante e pacientes estão todos enlouquecidos Homem sombrio me ofereceu uma prisão E eu aceitei Eu assinei aquele contrato fracassado Entrei em um pacto sombrio Todos estão a salvo Menos eu Aí tem uma parada que fazer Dá para ver? Beleza Pode mudar de página se quiser Temos essa parada Ele sobriou uma parada ali Temos aqui Ele marcou alguma coisa interessante Mas não dá para ler Tinha que dar um zoom Maneiro Então tem um talho de mão Ele falou sobre o talho de mão Então essa aqui é interessante A gente deve ter algum puzzle Já que ele fala desse talismã aqui Depois a gente lê Muita coisa A gente pegou O puzzle da vovó Que a gente vai fazer Que é muito difícil O puzzle da vovó É dificílio Olha lá Cuidado com esse puzzle Olha aí Olha lá Caraca Eu detesto o puzzle O puzzle preguiçoso Isso aí Aí ferrou Esse puzzle está muito grande Você já viu algo assim? Parece um talho de mão Tipo esse aqui? Olha lá É o Jeremy O Jeremy totalmente repancado Você pode ver Você acha uma faca para cortar a tela? Eu quero levar comigo Você quer levar a pintura? Claro Vou achar uma faca Claro Eu vou achar uma Claro A arte está bem legal Está bem interessante Está bem legal Está bem legal Isso aí me lembrou também Call of the Lu Call of the Lu Acho que é um dos jogos mais fantásticos Também encontrei este tubo Deve manter a pintura lá Você quer carregar ou eu carrego? Sra. Hartwood Emily? Dá um estalo aí Eu carrego Obrigado Terminamos aqui, certo? Não tenho certeza Eu não sei como fazer nada disso Escuta, eu acho que devemos falar com o Dr. Gray Deve saber algo sobre o que está acontecendo por aqui Ok Vamos fazer isso Vamos, eu não quero estar aqui toda noite O Dr. Carnaby? Onde está você? Nossa, deu um escort bem legal A frequência de FPS está muito ruim Está demais, ele não consegue ficar fixo O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu quero enfrentar um monstro Para a gente ver se tem uma... Por enquanto está genericão A maioria dos jogos suspensos são assim Não tem nada de novo Muito novo Aí a gente só está aí olhando o roteiro Que é diferente Que é a Aluna The Dark Que é um reboot De 1992 Não tem nada de... Não tem nada de... Oh, meu Deus Por enquanto O que é isso? Eu acho que você não pode voltar mais Eu pensei que a gente tinha que resolver as paradas de lá Um monte de coisa para fazer lá Ah, olha lá Dá para fazer stealth? Olha, tem aqui Eu aprendi que tem umas esquivas Opa, que esquiva gostosa Dentro da parede Tem um ponto Tem um ponto Que o marginal vem Olha lá Olha lá É ele Ah, fala sério Cara Ih, essa corrida dela Meu Deus Ela está inspirando Jesus Ih, fodeu para caramba A gente vai ficar nessa Meu Deus É muito lesada Estou jogando com o Sebastião De novo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Muito lenta E os gringos são bem escrotos Nossa senhora Podia fazer uma coisa mais macabra Essa aí está Disney Disney total Bicho do nada Mas é do Alan The Dark É assim Mas assim Eu nunca zerei em 1992 Eu joguei até chegar a uma parte Pô, é muito tempo Aí Ih, cara É muito velho Tinha um tuninho Da Praça Seca Que tinha Era o único que tinha Um PC Que tinha um modem Lá baixando É Ele deixou baixando Ela no The Dark Aí a gente começou a jogar Mas cara Era muito lento Antigamente Nossa Tu reclama de agora Do Banda Larga Meu Deus Era engraçado Que ele falava assim A gente vai na Video Game Center A gente aluga alguma coisa Para o Saturno Para o Mega Drive Aí pega o ônibus Passeia Blá, blá, blá Aí depois de 5 horas 6 horas depois Ah, tu lanchou Aí ele falou assim Porra, cara Não, 7 horas A gente chegava Às 7 da noite Ah, já baixou Já Que isso Que já baixou, querido É 56k Já baixou Porra nenhuma Demorou muito, cara Será que aquele tuninho Tá vivo, cara O tuninho era muito legal A gente trocava videogame Deixei o Saturno Com ele Deixei o Nigel Com ele E eu levei o Saturno Se eu não me engano Porque não tinha o Saturno Ou era o Saturno Sim Ele era vidrado Em cega Tudo a cega Se eu falasse erra Se eu falasse Não Se eu falasse Não, o Street Fighter 2 Do Mega Drive Tava uma porcaria Aquele rio Aquele áudio Ficou uma merda Ele falava assim Não, rapaz Não, a cega é super melhor Não Nunca vai ser Ele era cega Ele era cega Ele tinha camisa Não, rapaz Ih, dá pra tacar coisa Olha só Mas não tem bicho aqui Dá pra mirar e jogar uma parada Correr Dá pra ver que tá mal otimizado Cara Eu acho que não é da placa Eu não acredito Ih, tá lotado Ah, então É melhor deixar Não temos nada aqui Tem uma garrafa Ah, aqui é um Aqui Ah, tá É uma vela É uma Uma lâmpada Tem mais coisa pra ir Não posso ir por ali Não, tá bem interessante Cara Isso aqui Isso aqui é Isso aqui Isso é loucura Já Eu não precisava Tá bem legal Cara, o jogo Cenário O que eu te falei Mas a gente tá olhando Só gráfica A gente não sabe o roteiro Se o roteiro é bom O pessoal O pessoal Deu um review bem Bem pra baixo Mas a IGN Falou uma coisa interessante É porque assim Só crítica é chata também Que a série Voltou pros trilhos Né, cara Achei legal Opa Que isso Que isso, cara Que isso Puta merda Ah, é teu amigo Tá muito escuro O que aconteceu com o Batista? O que aconteceu com o Batista? Como está aqui? Você sabe o homem do sombrigo assombrava seu tio? Sou familiar com o estado mental dele Acho que a gente está na cabeça dele de algum jeito Porque essas ruas são reais Mas não é como no mapa Não é como quando a gente lembra de algo Mas lembra errado Você sabe como voltar pra descerto? Não estou segura aqui Nunca foram palavras tão verdadeiras Não me chamar assim A senhora Emily Hartford Não há razão pra me chamar de outra coisa Só estou tentando explicar como são as coisas Só estou tentando explicar como são as coisas O lugar não é seguro pra ninguém O mal está escondido no escuro Como faço pra voltar? Só o Jeremy sabe o comum Ele usa um colar enfeitiçado Como um... Quer dizer, estágio de mão Igualzinho Diz que protege desde que ele ganhou A senhora Jackson Que mora no final da rua Você sabe de onde veio Onde é? Onde esteve lá? Estive lá a menos de uma hora Procurando pelo Jeremy Eu tranquei um lugar pra impedir que as carniçais entrassem Obrigado Vou dar uma olhada Fique insegura senhorita Depois de matar Quase matar ela Caraca Mas por que o cara é uma... Eu achei bem estranho Essa abordagem dele Eu achei esquisita Encontre uma casa da senhora Jack Para descobrir os sinais Sobre o Jeremy E essa abordagem aí Querida Dá licença Foi bem louco Abre aí Não tem um nada Acho que deve ter um diálogo Tem aqui? Abre a porta? Não abre Não tem nada pra fazer Vamos ver se tem mais um diálogo Vamos ver se tem mais um diálogo Tem alguma coisa pra eu ficar aqui? Não tem nada Você vai ficar aqui? Por um tempo Quero ver se o diálogo aparece Pronto Não tem nada pra fazer aqui Não tem nada pra fazer aqui Tem coisa aí? Tem mais bala? Preciso de bala Eu necessito de bala Vamos pegar aqui Ah, esse aqui Acho que deve bater com... Mexe a porrada nele Que isso? Esse é o demônio, né? Dá porrada nele Isso, machado É porrada É porrada, meu amigo Isso, mata ele de porrada Isso, mata ele de porrada Matou o bicho Puxa muito ruim Puxa muito ruim Nossa, muito ruim Não tem ruim nenhum aqui Ah, ele tá esperando a gente Ah, isso, voltou isso É demais, né? É demais, né? Meu Deus Ah, erretei pra arremessar aí Tá bom, olha lá A gente pode fazer um stealth aqui Opa, 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 opa Aqui, 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 aqui Mata, isso? É pra fazer um stealth, mas... Corre, corre, querido Isso, isso Isso, mata ele de tijolo Vai morrer de tijolada, hein, garoto Tu vai morrer de tijolada, eu tô te falando Tá aí, tá aí Ih, ferrou, 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 ferrou Ah, porra, tu tá muito resada Porra, civil É muito lenta, né? Ih, caraca, é fogo As tijoladas voltam? Não vão, trota tudo Ah, morreu de tijolo, né, garoto Morreu de quê? Tijolada Cara, o jogo tá piorando, hein Puta que pariu, cara E tu esperou por isso, tá igual a mina Esperou empolgadaço Vai matar o bicho de tijolo Aí não precisa pistola, né, querido Aí é foda Não, aí é foda, aí perdeu totalmente o sentido Cara, bota mais tijolo pra matar o bicho Economiza bala Cara, muito ruim É ruim, é ruim, cara Será que tem chefão nisso? Vamos acreditar que sim, né Cara, acho que dá pra tomar bebida Aí, garota, tomou uma pingaça Opa Ih, machadinha Ih, tem rol da machadinha, garoto Isso aqui Isso aqui Eu imagino o desenvolvedor Por que a gente não bota Uma campainha Ali na bicicleta Pra gente apertar Quando a gente passar Aí faz uma reunião Fala assim Porra, que ideia, hein, cara Vamos botar É demais, cara Não dá, cara Caraca, ao invés de se preocupar com os bichos Vou fazer uns bichos muito sinistros Tipo Resident 7 Vou fazer uns bichos bem loucos Mas muito sinistros A gente tem que fazer sinistros Mas esse aqui tá Mega Drive, cara É um monstro do Mega Drive Caralho, cara Ah, vai ter bicho aqui, né Tá muito bonitinho Ih, ih Vai vir três Vai vir quatro Ah, meu Deus Meu Deus Ah, não é possível O que vai fazer? Vai Carrega, carrega Carrega que a gente pega mais Isso Cara, tá muito bonito isso aqui Não tem bicho? É demais, hein Fizeram uma cumba aqui bem gostosa Ah, eu sabia Ah, eu sabia Machadada nele Isso Bem na cabeça Ih, que delícia Ih, vai morre Isso Morreu de machadada, né Garoto A gente vai ter mais Tá muito pouco Morreu de machadada, hein Garoto Tá agonizando aí, garoto É isso aí É a outros tempos Aquele aluno de dark passou Tem coisa pra fazer? Dá pra apertar aqui pra fazer Eu botar a lanterna Tem coisa aí As balas tudo jogadas no chão Isso aí Isso aí, isso aí que eu gosto É um jogo de exoturismo É um jogo de exoturismo, né Macumbas Sal grosso É um nome Apesar que eu acho que todos têm essa parada Bem, eu vi Ah, meu Deus E agora, cara Que isso? Sai, sai Meu Deus É um festival Vambora Aí é demais Aí é demais Aí é demais Aí é demais Morreu Não, vamos fugir, gente Não dá É muita emoção Não dá Não dá Meu Deus Tá a gente correndo atrás de mim Morre aí Ficou sem a perna Ih, galera Vai, 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 vai Pelo amor de Deus É que isso, cara É igual o Sebastião Sai daí, cara Quase morri Baby Meu Deus Eu moro é muito Jesus É muito lesada Pelo amor de Deus, cara Meu Deus Ah, vamos voltar aqui Fecha a porta Meu Deus É muito lenta Não dá, cara Pra jogar Joga assim, não Vamos esperar aqui A gente joga aqui Vamos Tijolada Vamos aceitar Matar de tijolada Epa Epa Levou Ah, morre aí Morre aí Vai, vai, vai Tijolada Tijolada Ah, morreu de tijolada Você gosta Você gosta Mas eu acho muito lenta Nossa, eu detesto O personagem assim Totalmente lesado Né Deus, cara Isso não é real Não é possível Tu é assim lenta Assim Cara, se der uma merda Na rua Tu corre Como um demônio Ela aqui Ela tá Ela tá Abrindo a porta Ah Porra É difícil É difícil É complicado Juju Beleza Opa Tem mais coisa aqui Eu podia atirar Achei Achei lindo Nossa Achei Geralmente Você guarda Não Tijolo Ah Tem mais coisa aqui Aí depois volta Os tijolos Tá certo É Ih, a mesa do Reset 7 Olha que beleza Aqui deve ser a casa Da senhora Jackson Vejamos se dá Para descobrir mais Sobre o talismã do Jeremy Vamos ler esse aí O talismã tá aí Igualzinho o talismã do Jeremy Ah, não tem bicho aí não Ó, um talismã antigo Moldado ao longo dos séculos A gravura dos números Parece ser menos de 100 anos Mas a base pode ser da antiguidade A pedra do sol Preta Pólida Pólida No meio tem um acabamento de vidro E a coisa realmente Dá a impressão de esconder Uma imagem dentro dela Isso aí que é capetismo Acho que isso aí é para segurar o talismã Aí vamos ver os puzzles da vovó Os puzzles da vovó E aí, vem Faz o que? Roda o disco Eu não sei Calma aí Ela acabou de falar Ela falou muito rápido Então você tem que botar as paradas dos números Aí tem outros números Tem o número do número Aqui muda Ah, muda o disco Será que tem que botar a mesma sequência que tá ali? Resolver isso aqui é cagado demais O 6 tá pra cá Não tá não 6, 4 Não tem muito sentido Ele faz um barulho Não é coisa da minha cabeça Cara Não tem muita coisa para fazer não A gente tá vendo coisa demais Onde não tem nada Essa aqui gira toda Ah, aqui ó Tá aparecendo que é aqui Aí tá parado pra cá Não, não tem aviso A entrevista não tem aviso Não, não tem sentido Não tem sentido Se vê ali Eles estão completos Tá vendo A lista Mas aí eu não sei se é número Isso é muito fácil Se eu fosse só É deixar Os desenhos iguais Tem alguma sequência aqui Deve ter que ver o arquivo Parece que aqui tá legal Tá sequência certa Mas eu não sei se tem números envolvidos Eu acho que ele tá certo Cara, ali em cima Eu só não sei essa parte aqui Se tá certa Apesar que se a gente ver Pelo desenho Faz sentido Faz sentido isso aqui Faz sentido isso aqui Ó, faz sentido isso aqui Se a gente for analisar pelo desenho O desenho tá certinho Isso aqui que não tem sentido nenhum Isso aqui eu acho que já tem envolvimento Com os números Aí você tem que rodar todos Isso aqui tem a ver com os números Isso aqui tem a ver com os números Caralho mesmo Caralho mesmo Caralho, pensei que tinha descoberto É cagado demais Não, esse aqui não tem nada a ver Esse aqui não tem nada a ver Esse aqui não tem nada a ver Esse aqui tava certinho Pelo desenho Está certo Pelo deceto E aí Você vai ter que ver o... O negócio pra investigar Aviso do Jeremy, não é? Correr, não é? Aqui Acho que é uma detagem de man Não é esse Ah, esse aqui Vamos ver Ah, tem sim Olha só Tem números ali Tem números ali Pô, mas tá bem claro ali Tá o 8 Ele tá apontado Deixa eu ver Vou ter que gravar O 8 tá no meio Isso O 8 Ele tá tem o 3 Se não me engano E o 5 tá pro... Tem que dar uma olhada lá de novo Dá uma olhada aqui de novo Ele podia abrir, né? Ou a parada, né? Deixa eu ver onde ele tá o 5 Ele podia abrir aqui dentro, né? Pra gente é mais fácil Tem jogos que é assim Call of Duty é assim Você tá num puzzle Aí você abre As suas documentações daqui dentro Fica mais fácil, né? Não pensaram nisso Não, tá bem simples de ver Só pra você... Assim, tinha que dar um zoom, né? Assim, tem... Tem uma idade Eu não comprei o óculos Caraca, cara Porra, aqui é foda Aqui não dá zoom, não Eu queria achar... Do lado do 9 Deixa eu ver uma parada aqui Do lado do 9 7, 8, 9, eu acho que é aquele ali, ó Não, não é difícil não Pensei que era um puzzle super foda É só você ver aqui, cara Sabe que eu quero não botar o zoom no negócio? Porra, eu juro mesmo, cara Eu vi o 5 ali, ó 5 na cruz Aí tem o primeiro... Tem que ver com os círculos 1, 2 Tem 3 círculos Então, o primeiro círculo é o 8 No meio É o que dá pra fazer Primeiro círculo é o 8 no meio Esse É o 8 no meio Primeiro círculo Se eu não me engano Se eu não me engano 5 5 Pô, mas aí é foda Sabe por que? Porque um Atrapalha o outro Pelo visto Achei escroto Que não dá pra enxergar direito Então, o 8 no meio Beleza O 5 Tem uma... É assim, eu não identifico, cara Não identifico ali no 5, não Caraca, não consigo identificar Tem o 8, o 9, entre o 9 e o 9 e o 4 Tem um símbolo Deve ser aquele ali, ó Que é o 5 que a língua tá aqui, ó Mas eu acho que não é esse coisa Esse aqui, ó Também não é esse Também não é esse Também não é esse Caraca, tá bem ruim Não tem nada a ver Pelo menos eu não entendi nada Não, ruim é enxergar só Eu não faço nenhuma Ah, tem... Tá vendo a tabula Que tabula aqui, ó Tem um 9 ali, ó Então é esse aqui Que tem a parada do 5 Esse aqui não tem 5, né Tá meio errado É, meu Deus Ah, meu Deus O 5 tem aqui, ó Tem nesse Não tem? Caraca, não tem 5 em lugar nenhum Não, eu arrumei um 5 Não tem nada Não tem nada É por números É por números Ah, depois eu faço Tem chave? Não tem chave Vou ter que descobrir o talismã mesmo Tem porta ali Porta aqui Não tem nada Não tem nada Não tem nada pra fazer Só isso Tem que descobrir o talismã mesmo Não precisa ir tinta mais coisa pra fazer Caraca, isso aqui me nomeou Calfitlu direto Isso aqui, ó Essa coisinha verde Então, cara É isso aí Tá um calor danado E eu vou parar aqui Eu não vou descobrir isso aqui na cagada Só porra Eu descobri na O AD E eu descobri na cagada Aqui, ó Jesus Aí Passou do limite Eu descobri na lá na cagada É difícil É difícil Mas tem uma sequência De números Ele até avisa Mas Será que pelo barulho Ele avisa? Não é possível Faz um barulho a mais Mas eu acho que não tem nada a ver Não Eu pensei que a gente já viu alguma coisa com som Mas não tem nada a ver É, isso aqui aponta pra algum lugar também Tá vendo? É isso mesmo Acho que eu dou uma ponta pra um lugar Um grande, pequeno, pequeno Esse aqui Esse aqui não aponta pra um lugar nenhum Pelo menos esses dois aqui apontam É, eu queria descobrir, mas Devido ao ser muito pequeno Tem um dia que eu dou uma aqui Tem que dar um zoom aqui Bem gostoso Porque, ó Não tem páginas Pô, cara Geralmente o cara aperta um RT Vai no coisa Vai no flow, né É, só tem três números, cara Oito, cinco, três É isso O menor Oito Aí cinco Depois três E tem que ter nessa posição Oito no meio Praticamente na segunda posição Depois do meio Depois tem o cinco E depois tem o três Oito, cinco, três Vamos ver Batei Vou fazer tudo de novo E eu acho que é aquela parada Da posição importante Aqui, ó Então é oito, cinco, três Pô, já tá no oito já, mano Oito é... Porque o oito meio é aqui Tá aqui Oito Bota o cinco Apesar que mexe tudo, cara Então vamos fazer o seguinte Começar por aqui Oito, cinco, três Oito, cinco, três Oito, três tá apontado Pra algum lugar desse Tem um três aqui, ó Não, deixa aqui Deixa quieto Oito Oito Cinco, três Aqui é oito Aqui é o cinco, né Olha a porra do cinco Eu enxerguei o cinco Não tem cinco nenhum aqui Não tem nada Temos nada É demais Oito E tá... Faz sentido Não, assim, ó Tem oito, ó Só Não tem cinco aqui Aí fica difícil Esse barulho não ajuda ninguém Pô, cara Se for isso aqui Brincadeira Mas não é, cara Esse oito Esse oito tem que tá lá em cima Não é isso Esse aqui tem que tá lá em cima O ruim é girar Porque aí tu gira tudo, né Ó Pô, eu vi o cinco Direitinho, cara Mas não tem cinco nenhum aqui É, agora você pode girar Depois, mas Vai botar o oito aqui, né Só que a primeira Ele fala que a primeira pedra tem que tá em cima Essa pedra tem que tá aqui Porra, sacanagem Nossa, a primeira pedra vai tá lá em cima, cara Se isso aqui girar Ferrou tudo, hein Isso é um sacaneio, né Uma luz Não é tão fácil assim É só cachar as paradas É, pelo menos um puzzle legal, né Gostei Tinha uns puzzles da vovó Agora tem uns puzzles Olha, eu tô bem longe de solucionar Tá bem longe, né Bom, o cara marcou Mas isso não dá, mano Vou botar as paradas Não dá nada Não dá nada Nada, nada, nada Isso aqui gira sozinho É o único que gira sozinho, né Ah, o oito parece que tava aqui, ó Tem o oito no meio Tem umas paradas aqui esquisitas, ó Eu jurava que era botar na... Nem assim tá certo Tem umas coisas aqui embaixo Ah, mas ele não tem sentido, não Tem nada embaixo Olha os caras ali embaixo dele Aqui, tá vendo? Mas eu acho que são mecanismos Mas eu acho que são mecanismos Não tem muito sentido, não Essa seta acho que não ajuda Eu jurava que tinha alguma coisa embaixo Mas não tem nada Eu... Não tem nada Não tem nada Mas não tem nada Eu tenho que saber para onde está o talismã, lata, blá blá blá, ele não fala ali, no entorno dele não está escrito para onde tem alguma coisa. Ele só fala de posição, isso aqui está passando para o lado, não é 3, não dá para chegar, entre o 5 e o 2, pronto, é 8, 5, tenho certeza que é um 5 ali, parece um 5. É um jogo bem complicado, mas é só uma sequência, não tem nada de mais, mas não sei se eu deveria explicar, talvez ela jogou umas nossas ações de erro. É esse aí que está bem assim, está bem na nossa cara aqui, está para cá, vai estar assim. O 8 está bem para cá, o 8 está bem aqui, está quase aqui. É, acho mais provável que tem uma, acho que aqui não tem muita lógica. Aí tem um 5, tem um 3 aqui, eu achei que era 5, não tem 5 nenhum, só que ele vai gerar junto. Ah, então é a seta, não é essa seta aqui, ele está lá embaixo. Ah, então é a seta, não é essa seta aqui, ele está lá embaixo. Caraca, eu jurava que era isso, eu jurava que era isso, cara. Meu Deus, eu achei isso, é porque não está falando, cara. Você está vendo esses números em volta? Não tem sentido. Tem um número ali em volta de novo, tem outro número. Mas é o 8, 3, 5. E o 5 onde está a seta, né? Não é a ponta para o 5, isso. Se eu plantasse para cá, pelo menos no meio, não aponta. Tem uma parada embaixo dele, está vendo? Aqui, olha, tem uma parada embaixo dele. Deixa eu ver o negócio. Para ele apontar. Isso aqui tem umas paradas para ele apontar, olha. Eu vou tentar. Eu pensei que era. Esses barulhos são foda. Não vai não, querida. Não vai não. Tem uns pontos aqui, que a seta fica... aqui já sentiu que eu me perdi, já. Já totalmente perdido. Mas está tão fácil, lá está marcado. Tinha que dar um zoom para a gente ver, né, cara. Gostei do puzzle. Mas assim, às vezes é mais fácil do que a gente pensa, né? A gente fala assim, nossa, é uma coisa difícil pra caramba. Vamos ver se eu marco aqui. Ó, tem uma seta para cá. Ah, esse barulho é uma bosta, né? Ajuda para nada. Agora eu botei o zoom de tão louco aqui, porra. Até quase pensei, caraca, agora eu acertei. Não tem, cara. É porque eu estou seguindo essa seta aí, mas eu acho que a seta... 5. Não vai mesmo, não tem nada a ver se vai. A posição do negócio está totalmente diferente do... Parece que a posição é aqui, né? Parece. É porque eu estou marcado aqui no meio, né? Então seria o Seatra 8. 5, né? 5. Mais sentido, né? Tem que ser o 8 lá em cima. Mas como eu marco o 8? Porque é assim, 8, 5, 3. O 3 está marcado, tá vendo? Ih, mas tem um 3 ali embaixo. Eu jurava que era isso. Parecia que era isso, mas... Não dá para marcar o 8 aqui, ó. Não dá para marcar o 8 aqui, ó. Quebra esse galho. Quebra esse galho. Porra, não pensei que era, cara. Agora eu estava firme e forte. Caraca, é isso, mano? É assim, eu encontro uma coisa lá em cima. É que mexe tudo, né? Então aqui não atrapalha. Hum... O problema não é lá em cima. Mas assim... Esse aqui tem 3, ó. 8, 5, 3 que eu falei, tá lembrando? Tem um 3 aqui embaixo, ó. Não, eu pensei que tinha seta. Só se eu tenho que botar aqui na seta. Faz sentido. Aqui na seta, ó. Tem uma seta aqui embaixo. E aí o 3 está na seta. Pô, faz sentido aí, gente. Aqui não tem sentido. Não? O pedaço tem sentido. 3, 5 e 8. E aí o 8. E aí o 3 está na seta. Sacanagem, né, cara? Não é isso. Fale com o cara que era. O 3 não fica em lugar nenhum. O 3 está bem aqui, ó. Bem louco. Eu pensei que fosse na seta. Não é na seta. Aqui, ó. Você quer ir nessa setinha aqui debaixo. Aí tem um 3 aqui que está nessa setinha. Aqui não é tão certa. Ah! É brincadeira! É só na nerd até o caroço, garoto! Sou foda. Eu falei, rapaz. Eu fico. Eu fico. Eu aprendo com a vida. Caralho. Cagado. Não consigo não, cara. É, tem que ter sorte em alguma coisa. Já que você não tem sorte na loteria, você tem na Lone in the Dark, né, garoto? Ah, eu, cara. É o Jeremy? O Jeremy? Eu também alertou que você trouxe um investido com você e está muito curioso para saber o que se trata. Caraca, que louco, hein, cara. Não consigo, cara. Passar do pão e uma cagada assim é demais. Ah, meu Deus. Mas isso aí é experiência, cara. Desde o Misha. A gente vai evoluindo o Dedo Saturno. Você não jogou o Dedo Saturno, cara? Não quero nem falar contigo. É muita, muita referência, é muita coisa. Ah, não vou nem traduzir, agora eu estou me sentindo tão foda que... Do nada. Não, não vou dar. Então é isso aí. A única desculpa que eu fiz na minha visita foi... Estou satisfeito, hein. Vou fechar aí. E eu vi o que deu para jogar, né, cara. Dá para ser feliz com a máquina antiga, hein. Tudo bem, tá bom, estou satisfeito. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Porque você está bem consciente que o seu pai nunca iria voltar em sua casa. O seu pai? Não, eu tenho. Talvez você possa... Cara, tem gente que me mandou aí, eu nem vi a mensagem, fiquei tão empolgado. Fiquei tão empolgado. Você sempre preferia a sua mãe, a família. Jeremy está livre de sair. Eu não objeito. Mas tem um problema, como você já aprendeu, ele está, na verdade, desaparecendo. Você sabe onde ele poderia ter ido? Não, eu tenho medo de não. Eu tenho meu staff olhando para ele. Eu tenho certeza que ele vai aparecer em breve. Especialmente se ele aprende que você está aqui. Ele é muito fome de você. O que você pode me dizer sobre sua condição? Eu nunca ouvi uma diagnóstica adequada. O que é a sua opinião médica sobre ele? Bem, deixe-me pensar. Ele é um homem ansioso, depressivo, até mesmo. Ele sofreu de uma perfeita de ordem na sua vida interior e interior. Ele constantemente compreende sobre eventos não se apresentarem em seguida à sua natureza divina. E o Darkman? Não sei se tem um homem ansioso no chat, mas não apareceu não, gente. Se alguém mandou ali, pô, peço desculpas aí, mas eu acho que o Google travou. Ah, deve ser o Fábio, né? O Fábio manda a espalada bem louca. Solucionando puzzles desde 1990. Se o Darkman é algum tipo de presença divina, é uma espécie de Jeremy? Não, eu estava no caminho certo. Não, eu estava no caminho certo. Vamos admitir. Eu entendi que aquelas setinhas tinham que botar naqueles números. 8, 5 e 3. Realmente, a única coisa que eu não vi era a parte de cima. Não, realmente foi na sorte. Eu aviso se ele aparecer. Mas foi uma merda, né, cara? Tu descobriu o puzzle para abrir uma porta? É difícil, não. Cara, tinha que aparecer uma parada muito sinistra aí e a gente enfrentar um chefão, não. Eu acho que não tem chefão, não. Isso aí, né? Ela é um que diz, não. Caraca, é totalmente inútil, cara. Caramba, olha tudo. Caramba, que felicidade em ver. Eu estava com medo, sei que você estivesse indo embora. Eu? Você é o que simplesmente desapareceu? Acho que apaguei. Foi como se eu tivesse ido para outro lugar. Eu não sei o que está acontecendo. Isso é uma situação muito estressante para você entender. Não, você não entende. Dá uma respirada, fuma um pouco. Se quiser, eu trago uma cachaça para você. Um licorzinho de banana. Eu acho que eu gostei de descobrir onde fica a Taroé lá. Aí é muito... Para fechar o capítulo tinha que botar um chefão, né, cara? Sei lá, às vezes eu sinto falta dessas coisas. O Alan de Rio da Vida tinha sempre um chefão antes. Eu não lembro se o Alan de The Dark tinha um chefão. Mas eu não lembro se o Alan de The Dark tinha um chefão. Se tu jogar o 2008, que é uma desgraça. Cara, não, mas esse chefão tinha um cara bem louco lá para tacar um negócio. Ele não era assim. Eu vou ficar por aqui. Eu concluí que não tinha um rodo. Não tão bem quanto esperado. Fazer a vida. Ih, temos a chave. Tamo que tamo. Tamo que tamo. Tamo que tamo. Tamo que tamo. Tamo descobrindo o puzzle. Tamo fazendo a vida. Fazendo a vida acontecer. Oh, você está certo sobre isso? Pô, você está certo sobre as placas da caldeira e do relógio? Elas foram sabotadas. Eu acho que eu sei quem foi. Tem algo a ver com os episódios. O Jeremy é como se ele aparece e desaparecer a noite. No momento, é importante que você fique de olho para achar qualquer um dos pedaços. Eu quero saber se você pode consertar as placas. Avise e se encontrar algum deles. Avisa Lutler para ter uma olhada no poço. Oh, é bem. Ah, salvar o jogo, não. Isso aqui é... Ai, nem caralho salvou, não. Meu Deus. Quero salvar outra. 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 Que realmente não. Confio em você, não. Desculpa, querida. Confio? Que isso. Não salvou automático, não, hein. É para ferrar a vida dos outros. Ah, que beleza, hein. O que que pegamos? Chave de sala. 6. Opa. Vamos ler de novo. Dr. Elmore Lee Gray. Estou a fim. Diretor de funcionários. Foi assim. Diretor de funcionários. Dr. Elmore Lee Gray. Paul Weitz. Magdalene Thompson. Jim Bastista. Charlotte Tumblr. E Jack James. Quarto. Malcolm McAfree. Hotis Hellandic. Quarto Vazio. Jeremy. Ah, o Jeremy. Quatro. Jeremy Hotwood. Mas a gente fura. Jim Bastiste. Elizabeth Perossi. Criar-se Saunders. Cassandre Brodery. Charlotte Tumblr. Aí já é demais. Aí. Aí. Outra carta. Vi-se o aviso na sala da caldeira. Informe-se-se. A válvula. Não tem o que fazer lá. Mas você pode pegar a válvula da adega. Se quiser tentar interromper o vazamento de vapor. Tenha cuidado. A válvula está na adega. Então já estamos aí. Já estamos aí. Aqui a garota entrou na demo. Outra carta. Aí tinha um jacaré aqui dentro. Acabou assim. Poxa. Isso aí é palhaçada. Arquivos do paciente. Cassandre Brogort. Número de quarto. Oito. Ah. Aqui é o... Caramba. Aqui é tipo um... Estranho. Não sabia que tinha uma... Ah. Grace Saunders 47. Responsável. Então ela tem problema. Todo mundo tem problema aí. Tudo paciente. Caramba cara. Não sabia disso não. Todo mundo doidão. Ih. Meu Deus. Ué. Interessante. São todos arquivos de paciente. Exceto do Jeremy. Ah. Não. Não. Caraca. Eu detesto puzzle de cofre cara. Caraca. Eu tenho nojo cara. Eu tenho nojo cara. Eu tenho nojo. Eu tenho pavor. Eu não aguento mais. Não. Eu não aguento mais. Juro mesmo pra você. Eu não tenho saco mais pra puzzle de cofre. Nossa senhora. Não. Não. O cara que faz puzzle de cofre em 2024 é porque ele perdeu a noção da vida. Puta. Não dá. Não dá cara. Caraca. Não. Para aqui. Eu parei aqui. Não quero mais. Juro mesmo. Não tenho mais saco. Puzzle de cofre. Tá. A gente tá com a chave. A gente tá com a chave. Ah não. Eu tenho que apertar aqui. Ah. Meu deus. Fiz besteira. Meu deus. Tô péssimo. Ih. Não bota pro lado. Caraca. Então eu tenho que apertar aqui. Pra ver a chave. Não. Aqui eu já vi. Não é lindo. Isso aqui. Isso aqui é o saguão. Caraca. É muito mal feito. A gente não pode nem ver a chave. Aqui é a chave. Tá aqui. Eu que sou ruim. Ó. Chave sala 6. E o conjunto de. Ah não. Isso aqui é a chave do Batista. Que a gente pegou. Sala 6. Então a gente tem que ver lá o que é. Sala 6. Recepção. Cara. Eu não sei que sala 6 é. Mas. A gente segue o caminho. Eu pensei que tinha escrito alguma coisa. Eu sei que é lá em cima. Ó. Ele é atualizado com as informações sobre o mundo. E quando portas trancadas e níveis não resolvidos. Eu sei que é lá em cima. Aqui tem um esposo pra fazer. Esposo bem louco. Nossa senhora. Caramba. Que queda. Aqui. Os quartos são aqui. Vamos no chute. Aqui. Aqui é o Jeremy. Aqui é o Jeremy. Aqui é o Jeremy. Não é. Senão ela vai avisar né. Pelo menos eu acho que ela vai avisar. Abrimos aqui. Aqui. Eu acho que aqui eu não vi não hein cara. Ah que beleza. Não tem nada. Mais coisa pra ler. Caneta tinteiro. Não tem nada pra fazer aqui. Essas portas estavam fechadas. A gente tava. Ou a gente não veio pra cá. Não. O jogo é super interessante cara. Tirando essa merda desse cofre aí pra fazer. Não. Aqui. Ih. Porta trancada. Sala 6. Ah. Que sorte aí garoto. Eu tô na sorte. Eu tô com sorte. Que sala estranha e mais linda. Então vamos lá. Ó. Preciso voltar. Fiz de luzes. Ação do meu destino planejado. Sem o dispositivo de foco. Meu tal irmão agora conhece. Posso encontrar o caminho de lá. Visitei o túmulo do meu pai. Vi a sepultura me esperando. Obrigado. Ah. Obrigado. Tem nada de interessante aí. Ah. Outro puzzle. Jesus. Jesus. Cara. Isso aí é o puzzle da vovó. É o puzzle da vovó. Vó tá tudo pra baixo. Nossa senhora. Tá longe de ser um Resident 7. Puta. Que puzzles né. Até hoje eu fico impressionado com esse puzzle. Realmente. Ah. Diário de PSORCE. Você precisa lembrar como abriu novamente. Estão trancados por um bom motivo. Tenho certeza que ela ainda é capaz de sussurrar as respostas nos ouvidos. Dois. Dois. Obrigado. Vamos ver aqui. Ah. Tá muito na cara né. Olha lá. Um. M de mamãe. Um. A dois. É. Vamos botar aqui o. Guarda chuva fechado. É. É. É o que dá pra fazer. M de mamãe. Guarda chuva fechado. E o M. Zão do demônio. Eu acho que deu pra pegar aí. Muito na cara. Uh. Nossa senhora. Então é o M. É o Mzinho. Mzinho. Não tem Mzinho não? Iiii. Caiu. Achando que tava na toda hein. Tá. Vou adivinhar. Ui. Não tem nada aqui. Não tem nada daquilo que ele falou. É. Tem esposa. Tem mais coisas aí ó. É só isso não. Diretora. Aqui ó. Tem mais coisas aí cara. Não tem nada a ver. Aquários. Ah. Aqui ó. Aquário. Escorpião. Sagitário. Aquário. Isso. Muito. Muito ruim de negócio. De signo. Nossa Senhora. Não tem nada a ver. Não sei símbolo nenhum. Aquário. Aquário. Sagitário. Escorpião. Nem o meu. Sei. Duas escorpiões. Nossa. Eu cago pra ser pra signo. Cago. Acho chato pra caralho. Não tenho a mínima ideia disso aqui. O escorpião é esse? Espermatozole pra baixo. Tô muito fodido. Eu tô muito fodido. Não sei mesmo. o escorpião aquário sagitário escorpião aquário é esse tem um aquário aqui só pode ser aquário aquário falta do meio eu não sei nossa signa sou muito ruim aquário é esse deve ser esse aquário é esse escorpião é esse certeza escorpião é esse esse sim pode ser diferente em outras coisas é brincadeira é isso mesmo aquário sagitário escorpião é que eu não sei mas sabe o que é estranho você tem os outros símbolos os outros símbolos estão lá e esses estão marcados e não estão então tem alguma coisa errada eu acho que ela fez ah para se lembrar ela fez diferente humm eu entendi o que ela fez eu acho que é Ares 1, 2, 3 1, 2, 3 também não é tem que começar de 1 que tem porque nenhum desses aqui tem acho que Libra ainda tem peixes não tem nada Ares eu acho que tem imagina assim se você contar não dá ali será que começou de leão? é leão lá para baixo aí começa em leão bolinha para cima e o 2 2 é o último leão, bolinha para cima e 2 2 é o último leão leão era esse aqui ó eu achei que era isso eu estou no caminho certo mas é mais ou menos isso pode ser o contrário é porque ela esqueceu por isso que ela fez de novo então está ao contrário você acha que o 1 é ali mas não é aí ela está contando 1 e depois você conta de novo até chegar no 10 e no 11 mas eu pensei que pela marca que ela fez que aí começa com leão se você começar do 1 dali o 10 e o 11 é touro e gêmeos é o que eu pensei que era isso bolinha para baixo leão, touro e gêmeos parecia que era isso ó leão touro e gêmeos que é o 2 não tem outro não tão difícil só que aí eu deve ter errado num número então é, eu estou vendo onde está marcado não é isso mesmo se fosse no leão parece que não é será que é o outro? pô mas se você contar 10 e 11 vai dar câncer não tem nem esse símbolo ali tem libra libra acho que tem mas os outros símbolos nem tem aí tem peixes não tem tem que ver pelos símbolos que existem é libra, leão, gêmeos, touro é fogo aí é fogo começar do 1 começar do 1 da onde? eu sei que começasse em ares mas ares nem tem nem tem ares ó tem não tem esse símbolo ah tem 2 símbolos desses aqui 3 além de descobrir tem mais 3 ah eu gosto de puzzle cara não é tão interessante mas passa o tempo ali tá vendo? tem o se não me engano tem peixes nenhum desses aqui tem ah o escorpião não vai ter isso aí é preconceito sagitário não tem capricórnio não tem nem aquários nenhum desses aqui tem tem libra tem leão tem touro e tem gêmeos agora tem que saber qual o primeiro ah um 11 e 10 cara pô é até burro né então tá certo pode ser leão ai ah 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 o 2 é o contrário o 2 é no meio demole 2 aqui ó então tava certo esse aqui era esse era esse garoto então vou botar o contrário porra não é mano o 2 é no meio o 2 é no meio cara tava maior cara que era 2 no meio se você botar esse só falta esse aqui então no final não é é o 2 é no meio mas aí pode ser que tenha errado aqui é 11 e 10 aí é fogo será que começa será que começa em libra não pode ser em libra não tem câncer por isso que eu falo tem que começar no leão no leão faz mais sentido eu não sei se não tem uma sequência eu não sei se não sei eu preciso novamente foi estando trocado de um motivo tenho certeza que ela ainda virei queimar em breve aquela cabra negra será circulada para não acabar com tudo isso cabra negra caraca eu jurava que era começar no leão pelo número mas ela botou aleatório ali ela botou aleatório virar ao contrário não vai virar então e mesmo se começasse no leão o 11 é câncer eu achava que era touro não é touro tá certo tá certo é isso mesmo é espermatozoide para baixo 2 e bolinha 2 e bolinha 2 e bolinha 2 e bolinha era isso aqui certeza sacanagem então é 2 vamos ver se é outra tem poucos símbolos só tem um a mais aqui tá vendo com certeza com certeza eu errei no primeiro se tu errar no primeiro perdi a sequência com certeza eu errei no primeiro puzzles idiotas o meu deus meu deus meu deus meu deus tem uma tem uma mágima aí tinha um tá vendo nenhum desses tem não tem escorpião não tem sagitário não tem capicórnio não tem aquários é foda começa com qual número eu pensei que era lion não pode ser em libra não pode ser em libra não pode ser em libra libra não é possível você começa em libra 10 e 11 e aí fica câncer e leão libra câncer e leão câncer tipo 69 né hlh Libra, câncer e leão. Não tem câncer, tem? O Libra é tipo uma parada de física. Eu gravo as paradas. Parada de física. Nem tem. Ah, tem. Libra, câncer e leão. Câncer é uma parada do 69. Não tem 69 aqui. Deus fala, não tem. Libra, câncer e leão. Não tem não, cara. Não é Libra. Que sacanagem. Posso bosta pra caramba. Estou mais nesse do que no outro. Escroto. Para mim era Libra, cara. Libra 2 e bolinha. Cara, eu fiz certo. Não começou. Não começou no Libra, não. Começou no Leão. Viu? 10 é câncer. 69 não tem 69. Não pode começar no Libra. Por isso que o mais certo era no Leão. Apesar que aponta, né? Se você pensar, o 1 está apontando para o Leão. O 11 está apontando para o 2. E o 10 está apontando para o Touro. Cara, é isso, cara. Se você ver ali, está certinho, cara. Não precisa nem fazer mágica ali. É isso mesmo. Leão. Leão. Touro. Leão, bolinha e 2. 2. É isso mesmo. O 2 é o último. Meu Deus. Estou muito ruim. Cara, não tem outra sequência. É possível. Caralho, é muito escroto. Cara, está certinho o negócio. É isso mesmo, cara. Meu Deus. Que anta. Estou vendo? O 1, olha. Será que é na... É que na minha cabeça, eu estou achando que o Leão é o 1. Mas pode ser o 10. Olha o seu Touro. Ó. 10, 11 e 1. Ó. Touro. Então é bolinha, 2. Ao contrário, o Leão. Bolinha, 2 e o Leão. Ao contrário. Bolinha, 2. O Leão. Ah. Faz uma graça aí, cara. Pelo amor de Deus. Não vai. Nem o contrário. É isso, Leão. O Leão é essa esparmatozoide caída. Ah. Que beleza. Ficar aqui é uma delícia. Pensei que eu ia resolver isso aqui para dormir, né, cara. Pensei que eu vou resolver isso aqui. Durma, na boa. Vai não. Tem alguma coisa que não foi passada. E pior que nem precisa resolver isso agora. É porque eu fico... Não tem sentido. Tem que ser na sequência, mano. É a bolinha para baixo. Bolinha, depois 2. É porque, na verdade, não sei a sequência, né. Um 10 e um 11. Mas, se você ver, eu acho que é isso mesmo. 10. 10 é... 10 é... 10 é o touro. Tá certinho. Tinha que ser o Leão, o touro e o 2. Não, né. Já botei isso no começo, já. Eu vou deixar para outro dia. É... Esse superpos eu vou deixar para outro dia. Pôs do maldito do inferno. Deixa eu ver isso. É... Esse superpos eu vou deixar para outro dia. Oh... Tem uma profissão agressiva nessas pinturas, tem uma profissão agressiva nessas pinturas. Ah, faz certinho querida, faz merdinha não. Vai virou outra? Virou todos cara, o que você quer mais? Vai explodir? Ih, tem numeração lá! Tem numeração cara! Capitão Cortez, Sailor Stone... Agora tu vê cara... Tem numeração... Aí ficou, né? Numeração, pra que essas numerações? Isso aqui é igual a Resident 7, tu lembra? Quando tá chegando no final do barco? Aí tem uma parada das pinturas, tu lembra? Não tem nenhuma necessidade. Vai ficar pra lá, né? Apesar que pode ser importante descobrir lá. Eu acho que só tinha essa porta cara. Ih, ferrou! Ferrou totalmente, só tem o que fazer. Tem que descobrir o puzzle. Ah, já deu hoje já cara, não tô mais afim não, sinceramente. Eu espero que tenham curtido. Até mais, até a próxima. Até mais ver. Estrela à vista. Boa voyage! Tô igual o Michael...